Hoje o Brasil e o mundo lutam contra o inimigo invisível. São muitos os desafios. É preciso unir forças para unir pessoas. É preciso cuidar. E cuidar é a nossa maior missão. Estamos do seu lado para te apoiar neste momento. Por isso pedimos, junte-se a nós. Junte-se a PagMenos e ofereça o melhor exemplo que você pode dar. Afinal, a sua ajuda se multiplica. Participe da campanha de doação Juntos Somos Mais. A PagMenos e seus fornecedores se uniram para doar kits de saúde e higiene a instituições de caridade. E você também pode fazer a diferença. Junte-se a nós nessa corrente do bem e ajude a cuidar de quem mais precisa nesse momento. Basta acessar pagmenos.com.br ou pelo QR Code que você está vendo aqui do lado e fazer a sua doação. Você tem a opção de doar de 5 até 50 reais. Basta clicar no banner fixo que estará no site, escolher o valor que você quer doar e finalizar a doação como se fosse uma compra. Pronto! A PagMenos reverterá os valores recebidos em cestas com itens de higiene básica e doará para instituições que acolhem pessoas em situação vulnerável. A PagMenos nunca deixa de estar do seu lado porque nada é mais importante do que você e a sua saúde. Vamos juntos! Fazer o bem é o que nos une. PagMenos. Com você, por você. PagMenos.com.br